Jacão, você acabou de narrar a dificuldade da profissão de cozinheiro que tem uma rotina que é massacrante e que não existe escola formadora de chefe de cozinha. O ofício é cozinheiro, chefe é uma posição que você conquista com o seu trabalho. A minha pergunta é, você não acha que programas como o Masterchef, ao oferecer um atalho para a fama e para o sucesso, não ajudam a alimentar esse mito do glamour da gastronomia? Eu acho que o Masterchef é um programa, antes de tudo, muito família, cultural e família. Acho que o Masterchef ajudou muito a mudar a forma de se alimentar no Brasil, a forma de cozinhar em casa. O cumprimento mais bonito que recebi, fazendo Masterchef, ser um jurado Masterchef, uma menina um dia agarrou minha perna e me falou, nossa, você é o meu gordinho preferido. Bom, tu não sabe que sou gordinho, eu gosto de ser gordinho também, não é? É uma bela propaganda, você é gordinho, não é? E eu falei, ah é? E ela me olhou, ela falou, graças a vocês, nós, jurado, o programa, porque o que vale o programa, seja nós, Jacquin, Fogasso, Hélène ou Paola ou Ana Paula, o que vale o programa, o concepto, meu pai cozinou pela primeira vez em casa. Esse eu achei muito bonito. Eu achei lindo. É meu pai agora coisina em casa. Antigamente meu pai nunca cozinou em casa. E hoje meu pai joga o Masterchef e ele cozinha para nós, a gente dá nota. Acho que o Masterchef foi um programa que dá muito vantagem às pessoas que cozinham em casa e comer coisa diferente. Acho que o único programa culinário, de gastronomia, que fez acontecer esse tipo de coisa na casa de cada brasileiro, que seja a qualquer lugar do Brasil. Os outros programas, não consegui passar isso em casa. Mas em relação a quem passa por lá, os que passam pelo programa, os candidatos... Esse é o mensagem que o Masterchef passa para as pessoas do Brasil. Você acha que eles vivem isso que o Marcão falou, esse atalho para a fama, e muitos deles não chegam nem a virar cozinheiros depois que saem de lá? Os pretendentes, né? Os candidatos do Masterchef. Com certeza. Faço sonhar. Tem muita gente que quer ser cozinheiro, que quer ser chefe de cozinha, ou outra coisa, mas sem saber que é a profissão. Sim. Também. É um sonho que pode ser um mentiro. Porque ser cozinheiro é acordar de manhã, todo dia, e não é para tirar uma foto. Para descascar uma batata. Já contratei gente que sonhava de ser cozinheiro, depois de uma semana, falava, Puta, Jacque, me desculpe, não é para mim. Eu não vou chegar de manhã, ligar no fogão, botar panela, começar a botar o osso no forno, descascar, fazer os molhos. Eu me lembro, quando eu trabalhava no Café Antique, para ter o melhor mil folha da cidade, às cinco da manhã, eu fazia a minha massa folhada, botar uma placa de março dentro do salão, porque a cozinha estava dos tamanhos, eu fazia a minha massa folhada às cinco da manhã, dentro do salão, em cima de uma placa de março, embaixo do ar-condicionado, do salão, e, tudo que, cada quinze dias, eu fazia a minha massa folhada, precisava de dois dias, então, dois dias seguintes, eu congelava a porcionada, e ninguém puder mexer com essa massa folhada sem me pedir autorização, porque é um trabalho muito longo, muito difícil, então, eu fazia essa massa folhada para ter o melhor mil folha da cidade, e cada quinze dias, então, é doze dias de trabalho, então, esse aqui é um sacrifício de vida, tem muita gente que perde a família, tem muita gente que não vê seus filhos crescerem, meu primeiro filho, que tem vinte e quatro anos, eu não vi crescer o Dudu, eu passei mais tempo no restaurante, que na casa, porque eu quis ser que eu sou hoje, então, esse é um sacrifício de vida, é igual um padre.